Oi, pessoal! Tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Bruna e eu fiz a minha cirurgia bariátrica há 40 dias e vim contar aqui pra vocês um pouquinho sobre a parte de custos, é isso mesmo, a parte que não é legal da cirurgia bariátrica. E aí, gastei muito ou não? Vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, gente, vamos lá, deixa eu até abrir meu computador aqui, porque eu fiz uma planilha e coloquei tudo, absolutamente tudo que eu gastei, tá bom? Com pré-operatório, tá? E um pouquinho de pós, você vai entender como que vai funcionar essa conta, tá? Mas vamos lá. Como eu disse pra vocês, eu fiz a minha cirurgia com a clínica GOC, que é a Gastroobeso Center, com o doutor Rafael Lucena, tá? Maravilhoso, doutor Rafael, te amo, você salvou a minha vida. E fiz no hospital Sara, tá? Então, vamos lá que eu vou contar tudo pra vocês a respeito de custos. É importante vocês saberem isso, porque assim, muitas vezes quando você vai fazer a cirurgia, você vai falar Ah, eu tô pelo convênio, eu vou simplesmente fazer a cirurgia e tá tudo certo, né? O convênio vai cobrir tudo, tá tudo numa boa. Mas não é bem assim, né, gente? Porque o convênio vai cobrir, na verdade, só a parte hospitalar, né? Então, é o médico, hospital, anestesista, tá? São esses, a sua internação. Então, é isso que vai ser coberto pelo seu convênio. Só que, além disso, você tem alguns outros custos, tá? Que vão ser muito importantes, que você precisa gastar depois. E que talvez, se você não tem essa preparação, se você não sabe, pode ser um baque grande aí em todo esse seu processo, tá bom? Então, vamos lá. Foi uma coisa que assim, não me informaram, tá? Que eu fiquei sabendo mesmo depois, aos poucos, né? Conforme eu fui me preparando pra cirurgia. E eu confesso que pra mim foi, assim, um baque bem grande. Mas tudo bem, foi um erro meu, né? Porque eu não me preparei devidamente. Deveria ter entrado em alguns grupos, ter perguntado, ter, sei lá, né? Tentado entender um pouco mais desses custos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, como eu falei pra vocês, eu fiz a minha cirurgia através da clínica Gastro Obeso Center, tá? E eles cobriram todas as consultas com o doutor Rafael. Beleza. Só que, antes de você fazer a cirurgia, na verdade, antes de você pedir a autorização da cirurgia para o convênio, você precisa de um laudo do médico, do cirurgião, você precisa de um laudo de um endócrino, você precisa de um laudo de um cardiologista, você precisa de um laudo de um fisioterapeuta, você precisa do laudo de um psicólogo e um laudo de um nutricionista. É, é muita coisa. Bom, o endócrino, cardiologista e o cirurgião, esses laudos, né, essas consultas foram cobertas pelo convênio. Beleza. Agora, a fisioterapeuta, a psicóloga e a nutricionista, eu tive que fazer com a equipe multidisciplinar da GOC, tá? E, desculpa, e esses custos, né, não foram cobertos pelo convênio. Então, cada profissional teve um custo de 200 reais, tá, para que eu conseguisse o laudo. Então, foi uma primeira consulta com eles para conseguir esse laudo e também saber, né, por exemplo, com a nutricionista, como que ia ser minha dieta, com a psico, com a físio, como que ia ser o meu pós-operatório, quais os exercícios que eu ia ter que fazer pré-operatório, né? Então, foi importante, não tiro o mérito, mas eu acho que poderia ser coberto pelo convênio, facilitaria muito, porque, querendo ou não, aqui já foram 600 reais, tá? Só de equipe multidisciplinar com a GOC. Consegui pegar reembolso pelo convênio, mas dos 600 reais, eu consegui o reembolso de 60 reais. Muito pouco, né, quase nada. Então, para mim, foi um pouco pesado, tá? O que mais que eu tive que comprar? Tive que comprar meia de compressão, que eu comprei na internet mesmo, tá? A fisioterapeuta me passou qual o tamanho certinho, tá? Então, não compre antes de falar com a fisioterapeuta, porque senão você pode comprar um tamanho muito pequeno ou muito grande, tá? Porque você não pode testar, né? Então, ela que vai medir e vai falar, olha, para você tem que ser a meia tamanho X. Essa meia de compressão teve um valor de 133 reais e 54 centavos, tá? Ainda nessa parte de fisioterapeuta, eu tive que comprar também o Respiron, que teve um custo aí de 25 e 85, bem baratinho. Mas é um custo, né? Bom, a nutricionista me passou uma fórmula, tá? Algumas fórmulas para tomar antes da cirurgia. Já me preparando aí para a cirurgia, principalmente com relação à queda de cabelo, né? E a questão do estômago. Então, ela me passou uma fórmula para o cabelo, uma fórmula de vitaminas e uma fórmula de lactobacilos. Tudo deu 200 reais e 12 centavos. 200 reais e... 212 reais, tá? Essas fórmulas que eu tive que tomar também um tempo antes da cirurgia, tá? Agora, já entra aqui a parte da dieta, né? Que seriam os itens que eu usei aí no primeiro mês pós cirurgia. Logo que eu saí do hospital, já comecei a consumir esses itens que são, entre aspas, assim, obrigatórios, tá? Ah, antes da cirurgia, eu tive que tomar também o glucerna... Glucerna... Glucernafit. Eu vou deixar aqui do lado a foto dele. Que a Nutri passou também como um complemento aí, tá? De vitaminas para eu poder ir tomando à noite. Agora, efetivamente, vou entrar nos itens que eu consumi pós-operatório, tá? Então, ó, eu tive que comprar isotônico, que é um isotônico natural, sem açúcar, específico, orgânico, tá? Específico para pós-bariátrica, que é esse cara aqui, ó. E ele custou R$92,90, tá? E aí, eu comprei um packzinho. Tive que comprar também Nutrem, Nutrem Senior. E aí, eu tive que comprar o pó, que seria para a segunda fase, né? Pós-cirurgia. E o líquido, que já teria que tomar já no primeiro dia, logo que eu saí do hospital. E aí, também comprei um packzinho, né? De uma lata do Nutrem Senior, mais um packzinho dos líquidos, né? Porque quando você sai da cirurgia, tem que ser só o líquido. O pó não pode ainda. E aí, comprando eles, deu R$153,60 pela internet também, tá? Tive que comprar também a Barifusion, que é essa daqui. Eu comprei a sabor morango. A Barifusion foi R$200, tá? E ela também foi para 30 dias. Então, um pouco carinha. Depois, eu tive que comprar também shakes de proteína, né? Os Iopro, água de coco, o Yakult, light, iogurtes, né? Que foram alguns itens aí que eu fiz o consumo logo nesse pós-operatório. E tudo deu aí aproximadamente uns R$200,00, mais ou menos, tá? Tô colocando... Esse daqui é bem aproximado, porque como eu comprei em mercadinhos diferentes, né? Então, eu não tenho o valor exato. Mas deu mais ou menos aí uns R$200,00, tá bom? Tive também os remédios pós-operatório, tá? Então, gente, então, ó. Tive que comprar aqui, ó. Vonal Flash, tá? Para enjoo. Dom Peridona. Do Colax. Tive que comprar o... É... Lufthal. Tive que comprar também aquele... Pra dor. Esqueci o nome agora. Bom, enfim. Teve uma lista de medicamentos aí que eu tive que comprar. E eles... Só eles deu R$201,00, tá? E teve que tomar também os injetáveis e as vitaminas. Então, eu tive que tomar aquelas injeções antitrombo, né? E algumas vitaminas para o cabelo, né? Injetáveis aí. E tudo deu R$562,96. Bom, considerando aí esse primeiro mês, né? O pré-operatório e o primeiro mês pós-operatório. Eu considerei aí um custo de R$2.483,25. Sim, quase R$2.500, tá? Só desse custo aí que você precisa do pré-operatório, mais o pós... O primeiro mês pós-operatório. Por que só o primeiro mês, tá? Porque depois do primeiro mês, a sua dieta vai mudando e vai acrescentando mais itens, tá? Aí, por exemplo, fórmulas, essas coisas. Tem algumas que você já não compra mais. Mas tem outras, como por exemplo, Nutrein, Barifusion, que elas permanecem. Então, você tem que comprar novamente. Além de comprar também os outros alimentos que você... Que vai ser inseridos aí na sua próxima dieta. Sem contar também alguns retornos, né? Então, por exemplo, eu tive que retornar com a nutricionista para poder pegar uma nova dieta. E mais R$200, tá? Então, assim, aí ela passa uma fórmula, o Dr. Rafael também em retorno passa, mais outra fórmula. Então, assim, os custos vão mudando, né? Aí você deixa de consumir com iFood, com besteira, mas você consome com medicamentos, fórmulas, né? E a sua nova dieta. Então, assim, tem que se preparar para esses gastos também, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, tá? E tô presente também no TikTok, arroba Mamãe Avalia Oficial. Tô no Instagram, arroba Mamãe Avalia. Então, me siga por lá também, tá? Nessas redes aí que eu vou sempre falando algumas coisinhas para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, se inscreva, compartilhe esse vídeo. E muito obrigada mais uma vez. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto